Vamos lá ao nosso briefing dia 12 de agosto, assuntos do governo. Às 10h40, cerimônia de liberação de trecho da duplicação da rodovia BR-116 no Rio Grande do Sul, o presidente acompanhado dos ministros Augusto Heleno, do GSI, Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, Luiz Eduardo, da Secretaria de Governo e Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, além de parlamentares, inaugurou 47 quilômetros de pista duplicada na BR-116 Rio Grande do Sul, entre Pelotas e Porto Alegre. Esse trecho foi licitado em 2002 e até hoje não havia sequer sido liberado um quilômetro. A obra, uma das prioridades do governo federal, vai beneficiar diretamente 12 municípios gaúchos e demonstra todo o dinamismo e determinação do ministro Tarcísio para melhorar a mobilidade da população brasileira, bem como os aspectos referentes à infraestrutura. Às 13h, o senhor presidente esteve em visita ao canteiro de obras do 4º Grupamento de Engenharia do Exército Brasileiro. Além de liberar os 47 quilômetros já citado acima, o presidente visitou outras obras que estão sob a responsabilidade do Exército, nos lotes 1 e 2 da mesma rodovia, que perfazem um total de 50,8 quilômetros e que avança em excelente ritmo. A comitiva também sobrevoou a nova ponte do Guaíba com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2020. Vamos aos assuntos dos ministérios. Ministério da Cidadania. Ministério da Cidadania, perdão, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, exaltou o resultado nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, com a obtenção do segundo lugar geral, feito que não acontece desde a edição de 1963 em São Paulo. Além disso, destaca-se a conquista do maior número de medalhas em Pan-Americanos, totalizando 171 medalhas, sendo 55 de ouro, 45 de prata e 71 de bronze, superando todas as esperanças expectativas projetadas. Dos 485 atletas que fizeram parte da delegação brasileira em Lima, 337, ou seja, 70%, receberam e recebem o Bolsa Atleta. Do total de medalhas conquistadas pelo Brasil, 151, 83% foram conquistados por esses bolsistas. O investimento anual nesses atletas ultrapassa a casa dos 14 milhões de reais. O resultado alcançado pelo Brasil consolida o programa Bolsa Atleta como o maior patrocinador individual e direto de atletas no mundo. Desde 2005, já foram concedidas mais de 63 mil bolsas para esportistas de todo o país. Atualmente, são 6.200 atletas patrocinados por esse programa. O ministro Osmar Terra anunciou que os investimentos do programa serão ampliados pelo governo do presidente Jair Bolsonaro dentro do contexto do programa Olímpico Brasileiro, visando a Olimpíada de Tóquio em 2020. Sobre o Ministério da Economia, o governo inicia a semana com foco nas diversas, abre aspas, frentes de atuação, fecha aspas, no campo econômico junto ao Congresso Nacional. No tocante à aprovação da nova Previdência, a votação expressiva e sem mudanças no segundo turno de votação na Câmara, aumentou a confiança do presidente e da equipe econômica de que o texto avançará rapidamente no Senado. Quanto mais cedo a proposta for aprovada, mais ágil será a retomada da confiança que as contas serão equilibradas e a dívida pública controlada. Com isso, a economia brasileira voltará a crescer ainda mais. Em relação à inclusão do sistema de capitalização, a ideia da equipe da Secretaria de Previdência e Trabalho é a de criar um novo sistema opcional para os mais jovens, para que tenham uma poupança garantida em seu nome para a aposentadoria. Outra vertente vital para o governo é a discussão da medida provisória que está no Congresso, que dá mais liberdade para empreendedores. A MP é considerada importante para a redução da burocracia, para limitar abusos do Estado e garantir a segurança jurídica dos contratos. A proposta de reforma tributária do governo não trabalha com a hipótese de criar ou aumentar impostos. O governo apresentará um modelo de desoneração da folha de pagamento para diminuir o custo do emprego com carteira assinada. Sobre o Ministério da Infraestrutura, o programa Radar Anticorrupção, iniciativa lançada em maio pelo Ministério da Infraestrutura, em parceria com outros ministérios, está entrando em sua quinta fase. O novo pilar do programa, intitulado Supervisão Ministerial, foca agora em visitas in loco, na análise de documentos, fluxos e processos, a fim de identificar vulnerabilidades nos órgãos vinculados àquele ministério. Segundo a subsecretária de Governança e Integridade do Ministério, Fernanda Costa de Oliveira, que gerencia o programa, abre aspas. A ideia é prestar auxílio para todas as unidades vinculadas ao Ministério da Infraestrutura sobre a temática integridade. Queremos um ambiente de conformidade, um ambiente de redução de riscos, fecha aspas. O trabalho começou com visitas às companhias DOCAS e outras estruturas de governo ligadas ao Ministério. Também serão supervisionadas dentro desse cronograma. O resultado da ação, além do encaminhamento de eventuais ilicitudes para as autoridades policiais e órgãos de controle, deve gerar relatórios com recomendações de boas práticas e sugestão de programas de compliance para resguardar o conjunto do Ministério no combate à corrupção. Dito isto, coloco-me à disposição de vocês. Boa noite, porta-voz. Jussara Soares, repórter do Globo. Tudo bem, Jussara. Tudo bem. Porta-voz, queria saber como o presidente tem acompanhado as eleições na Argentina, que nas primárias deu vitória, é uma derrota ao Macri, que é um aliado do presidente. E queria saber se, em caso da vitória do Alberto Fernandes, da Cristina Kirchner, se o governo brasileiro vai estudar uma mudança em relação ao Mercosul. Obrigado. O presidente Jair Bolsonaro já declarou em diversas oportunidades a sua preocupação com relação ao retorno do que chama de kirchnerismo e a consequente implementação de uma ideologia contrária aos interesses da integração e que possa prejudicar o salutar processo democrático em curso na América do Sul. Essa preocupação está voltada principalmente ao direcionamento da política argentina, parceiro estratégico do Brasil, na contramão do desenvolvimento econômico e da liberdade de comércio. O presidente também já tem declarado o seu receio de que possam existir retrocessos no recém-assinado acordo do Mercosul com a União Europeia, caso o candidato Alberto Fernandes vença as eleições. Oi, boa noite, porta-voz. Tudo bom, Murakawa? Tudo bom. Uma pergunta, então, em relação à Argentina, que a colega Sara comentou com o senhor. O senhor não acha que, ao fazer comentários tão enfáticos sobre um processo eleitoral num país vizinho, o presidente está se imiscuindo em assuntos internos de outros países? Nós precisamos entender toda a maturidade do Mercosul e dividi-lo em três blocos. Nós temos um primeiro bloco que vai mais ou menos de 1990 a 2003, onde os princípios basilares que foram firmados no Mercosul estiveram estabelecidos e avançaram. Depois nós temos um outro bloco temporal que é de 2003 a 2015, onde aqueles princípios assinados logo da firma do tratado foram jogados à la basura, como se fala em espanhol, e nós tivemos, então, o decréscimo do princípio de democracia, o fechamento do comércio bilateral ou multilateral, a questão ideológica visejando nesse ambiente que tanto prejudicou não só ao nosso país, mas como os países do entorno. E nós temos um terceiro bloco temporal que iniciou-se a partir do advento do presidente Michel Temer, mas igualmente com a assunção do presidente Macri na Argentina, onde os princípios basilares iniciais retornaram com novamente abertura de mercado, livre comércio, com o princípio da democracia, buscando se firmar duramente no âmbito dos países da América do Sul, e é isso que o presidente busca. Ele busca a certeza que a democracia, como o princípio maior dentro da América do Sul, possa vencer. E possa vencer de que maneira? Com candidatos que estejam alinhados a esses princípios. Então, é assim que o presidente vem expressando as suas ideias e é assim que nós esperamos que suceda no país irmão argentino. Ou seja, o princípio da democracia só prospera se o candidato afinado com ele ganhar? Não. O princípio da democracia deve estar presente em todos os momentos onde a população tem a capacidade de eleger o seu candidato. Claramente, se um candidato de esquerda ou diferente dos princípios ideológicos propugnados pelo nosso presidente vencer, não por isso a democracia estará sendo atacada. Não obstante, este candidato ou os pensamentos relativos a este candidato estarão indo de encontro àquilo que se espera de nações abertas ao livre comércio, que tenham, por princípio ideológico, a democracia na acepção maior daquela que os pensadores franceses colocaram e vocalizaram ao mundo. Uma pergunta sobre capitalização. A ideia do governo é enviar a PEC para a Câmara, incluir agora na peça que está tramitando no Senado. Como é que o governo pretende viabilizar esse sistema? Me volta um pouquinho, eu não te escutei direito. Desculpa, vamos lá. Obrigado. Mais perto. Sobre capitalização. A ideia do governo... Capitalização, está bem. É incluir, enviar uma PEC para a Câmara, incluir na peça que está tramitando no Senado. Como é que o governo pretende viabilizar esse sistema? O governo ainda encontra-se em fase de estudos, mas basicamente o que nós desejamos no momento é que a nova Previdência, firmada e votada, praticamente não, sem nenhuma modificação na Câmara do primeiro para o segundo turno, possa esta mesma Previdência ser assumida em tótono pelo Senado. Nós sabemos que o Senado, com a sua capacidade de deliberar sobre a nova Previdência, pode eventualmente fazer alguma modificação. Mas nós entendemos que qualquer que venha a ser a modificação prejudicará a sociedade brasileira. Então, a esperança, e mais do que a esperança, a certeza do governo, é que os senadores, que são extremamente responsáveis e conhecem de suas responsabilidades, possam assumir essa reforma da Previdência como veio da Câmara e o mais rápido possível votá-la. E sobre PGR, prometo que é a minha última porta-posta. Ele está tomando o tempo da pergunta de vocês aí. O presidente descarta seguir a lista tríplice? O presidente já vem vocalizando, e não é ilegal o que ele vem vocalizando, a seleção de pessoas num amplo espectro do Ministério Público para a indicação com o Procurador-Geral do Ministério Público Federal. É nesse contexto que ele trabalha, ele não descarta nem assume que estará a escolher da lista ou fora dela. Ele está num processo de madureza, de conversas, e a partir de que ele tenha a percepção correta do que é melhor para o país, ele vai escolher e vai indicar e vai vocalizar por meio da imprensa a sociedade brasileira. Ele disse na semana passada que a escolha seria até a sexta dessa semana, esse prazo está mantido? Ele não comentou isso comigo, mas eu sei que realmente ele expressou essa intenção. Até porque existem prazos que precisam ser compreendidos e insertados no processo de seleção para que depois, lá no Congresso, essa pessoa indicada possa assumir com toda tranquilidade e que haja um tempo de reemplaço, é que eu estou falando da Argentina, um tempo de troca de informações. Obrigado, Eduardo. Eu que agradeço. Boa noite. Ingrid do Correio, Brasiliense. Tudo bem, meu. Tudo. Eu queria saber se o presidente, ele se pronunciou a respeito da decisão da justiça de suspender o decreto sobre o grupo de combate à tortura. Você está falando da questão da Justiça Federal do Rio de Janeiro, não é isso? Bem, o Ministério Público, perdão, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos entende que a medida que exonerou os peritos atende, não a medida de exoneração, mas a proposta do Ministério atende a todos os parâmetros legais e confia que a Advocacia-Geral da União irá reverter essa decisão. Quanto a esse assunto, o próprio presidente esclareceu o seguinte, abre aspas. Eu não vi os argumentos da justiça, eu conversei com o presidente hoje à tarde, mesmo no retorno dele lá no Rio Grande do Sul. Mas o perfil que nós queremos, palavras do presidente, na comissão, é esse mesmo, é o de seriedade. Fecha aspas. Eu também queria saber a respeito da informação do Banco Central que saiu hoje, da prévia negativa do PIB, de que o Brasil voltou para a recessão técnica. Eu queria saber se o presidente esboçou alguma preocupação nesse sentido. O presidente vem conversando com o ministro Paulo Guedes, inclusive já verbalizou que aspectos mais técnicos devem ser direcionados àquele ministério. Ele não fez nenhum comentário comigo sobre esse tema especificamente nessa questão da recessão técnica que você comentou na sua pergunta. Poderia adiantar ao presidente e eventualmente amanhã eu teria uma resposta mais adequada. Uma última pergunta. O presidente disse hoje também que o Brasil não vai ter mais radares móveis a partir da semana que vem. Eu queria saber se a gente tem maiores detalhes de como isso vai acontecer, de como isso vai ser feito. Isso é um pensamento do presidente, não especificamente no Rio Grande do Sul, que é onde você está colocando a pergunta, não é verdade? O pensamento do presidente é maior. Ele entende que os radares precisam ser repensados e o ministro Tarsísio já está debruçado sobre isso. Existem condicionantes técnicas, condicionantes jurídicas e o somatório dessas condicionantes levará o presidente, por meio do Ministério da Infraestrutura, a tomar as suas decisões. O portavoz, boa noite. Cláudia Gonçalves, da TV Recorta, tudo bem? Eu queria voltar ao assunto do Mercosul, ver se vai ser discutido amanhã esse assunto novamente, quer dizer, novamente não ser discutido na reunião. Sim, certamente que sim. Se ele vai apresentar isso como alguma proposta mesmo, ele pretende escutar os ministros com alguma mudança nessa relação. Nós temos a expectativa, eu conversei há pouco com membros do Ministério das Relações Exteriores, nós temos a expectativa de que amanhã seja realizada uma apresentação sobre aspectos prospectivos e conjunturais que nós estamos a vivenciar naquele país e a partir desta apresentação o senhor presidente há de dialogar, trocar ideias para que o nosso país, por meio do Poder Executivo, possa posicionar-se melhor em relação a este tema. E ele tem conversado com o presidente Macri sobre esse assunto? Eu não convencei porque o El Paso, como ele chama, ocorreu domingo. Hoje o presidente viajou para o sul, eu não tive a oportunidade de dialogar com ele nesse sentido. Não sei se ele ligou para o presidente Macri. Pois não. E o senhor acha que sairia algum anúncio amanhã, provavelmente? Ao final da reunião nós estaremos, como sempre, dispostos a apresentá-la a vocês no próprio briefing, mas se eventualmente for necessário, nós nos disponibilizamos para adiantar alguma coisa. Obrigada. Boa noite, porta-voz. Manoel Albuquerque, do Metrópolis. Tudo bem? Tudo bom. Porta-voz, o relator da Previdência no Senado sugeriu que o presidente deixasse de lado um pouco as declarações polêmicas. Eu queria saber se o governo tem alguma estratégia? O Bolsonaro vai maneirar um pouco nas declarações, no Alvorada? Tem alguma previsão? O senhor presidente confia na responsabilidade dos senhores senadores em aprovar no menor prazo possível a nova Previdência. Fora disso, comentários de eventuais autoridades de quaisquer que venham a ser os poderes, ele não está levando em consideração nesse momento. Boa tarde, porta-voz. Marcelo, da Agência Brasil. O presidente está da Argentina ainda. O presidente, ele considera atuar ativamente, fazer campanha mesmo para o presidente Mac, para reverter essa questão das eleições? Ele pretende fazer alguma coisa, talvez explicar os pontos positivos de uma parceria Brasil-Argentina para tentar reverter esses números negativos do Macri? E outra pergunta, em caso de vitória da oposição, o presidente e o governo, de maneira geral, já pensam como será essa questão comercial, se vão sentar à mesa para dialogar, rever alguma coisa ou não, se vai ficar tudo igual, é isso. Eu agradeço. É parte da nossa diplomacia o estabelecimento de diálogo com todos os nossos países e irmãos. Naturalmente, o será com a Argentina numa eventual vitória do candidato adversário do presidente Macri. É muito importante entender que o presidente não faz campanha em outro país, ele faz campanha no nosso país. Não obstante, ele pode expor a sua opinião em relação a fatos que venham a impactar o Brasil, país do qual ele tem o condão de liderar por meio do poder executivo. Então, dentro desse contexto, ele está expressando a sua opinião pessoal e até, por óbvio, a opinião institucional como presidente da República, sobre o que ele pensa, do que melhor seria para o nosso país. Ele jamais imaginaria imiscuir-se em questões políticas de outros países se essas questões não tivessem como resultado impactar a posição do nosso país. país do bem. país do bem. Legenda Adriana Zanotto